Meu nome é Ana, hoje eu tô com 29 anos, eu quero aproveitar que eu já bebi aqui. Quando a gente bebe, a gente cria coragem, né? E eu quero aproveitar essa coragem pra falar. A minha história, ela é muito triste e é uma história bem longa. Então, eu já vou avisando que de vez em quando eu vou ter que parar, respirar, pensar, até porque não é nada fácil ter que reviver, ter que relembrar tudo aquilo que eu passei, sabe? Bom, eu tinha separado do pai dos meus filhos mais velhos, uma menina e um menino. E um ano depois, eu conheci o Josué. De cara, o Josué já se mostrou ser uma pessoa possessiva. Só que até então, eu nem sabia o que era isso, possessividade. Eu só fui saber depois que eu passei pela psicóloga, que eu fiz um tratamento. Enfim, na segunda vez que eu encontrei o Josué, ele me contou assim que ele ia servir o quartel. E eu ainda falei pra ele, nossa, que legal, hein? Muito bacana. Só que aí, o Josué falou assim pra mim que ele precisava de um lugar pra morar, porque ele morava no município mesmo que eu morava, porém, o Josué morava no sítio com os pais dele, porque os pais dele são agricultores. E ele precisava morar na cidade por causa do quartel, né? Então, ele me perguntou assim o que eu achava dele morar comigo e com os meus filhos. Já que eu tinha dito pra ele que eu tava mudando de casa, porque essa casa que eu morava tinha acontecido algo muito grave lá também. O meu ex, o pai dos meus filhos mais velho, tocou fogo nessa casa comigo e com as crianças lá dentro. E eu burra, como eu fui burra, como eu fui inocente em acreditar no Josué, eu aceitei e eu deixei ele morar com a gente. Tinha uma semana que a gente tava morando junto nessa casa nova, né? Que eu tinha acabado de alugar, quando ele começou a trabalhar de cortador de grama. E no dia que ele saiu, no primeiro dia de trabalho dele, ele me trancou em casa, só que eu achei assim que aquilo era só no começo, que ia passar, sabe? Que era só um ciúme besta, só porque ele tinha acabado de me conhecer, a gente tinha acabado de morar junto. Então, naquele dia, eu simplesmente pulei a janela e vida que segue, segui normal. Quando ele foi se apresentar no quartel, de propósito, sabe o que o Josué fez? Ele falou lá que ele tinha uma mulher e dois filhos que dependiam dele. Resultado disso, ele foi dispensado. Eles nem chamaram ele. Claro, ele sabia que se ele falasse isso, a chance dele ser chamado era muito pouca. Então, ele fez isso já de caso pensado. Depois dessa questão do quartel, não deu certo da gente ficar na cidade. Então, o Josué me chamou pra gente morar com os pais dele e eu aceitei. E foi o pior sim que eu falei na vida, porque eu sofri tanto naquele lugar. Eu vivi um verdadeiro inferno. Tudo que vocês podem imaginar, eu passei lá. Eu apanhava. Eu era... Tudo isso acontecia em mais um pouco, sabe? Só que na minha cabeça, naquela época, eu pensava assim, desde que ele não faça nada com os meus filhos, desde que ele só esteja fazendo mal pra mim, então por mim tudo bem, né? E eu sofria, e eu sofria. O Josué, ele não me respeitava. Ele me forçava a ficar com ele. Ele não me respeitava nem naqueles períodos, sabe? Que toda mulher tem. E uma nessas, que ele me forçou a ficar com ele, eu acabei engravidando. E eu fiquei tão mal, porque não foi planejado. Eu não queria. Na verdade, eu lembro que quando eu tava grávida, eu dava tapas na minha barriga, porque eu não queria engravidar de novo. Eu não queria um filho dele. Naquela época, eu não podia ter amigos. As minhas irmãs não podiam me visitar, porque o Josué não deixava. Quando elas apareciam pra me visitar, era só briga. Então, eu não queria, sabe? Eu não queria aceitar aquela gravidez. A gente morava numa casinha meia água, no fundo da casa dos pais dele. E quando a gente foi morar lá, essa casinha não tinha energia. Então, eu comprei um fio e puxei a energia da casa dos pais dele pra nossa casa. Só que os pais do Josué, todo dia, 5 horas da manhã, desligava a minha energia. E aí, quando eu era ali por volta de meio dia, a minha caixa de água esvaziava. Eu tinha que ir pro poço e puxar a água na corda. Gente, era desse jeito. Era terrível. Por mais que vocês possam imaginar que era difícil que eu sofri, eu sofri mais ainda. Por eu apanhar muito na gestação, eu acabei tendo um descolamento de placenta. Só que, ainda assim, eles não acreditavam, sabe? Os pais do Josué, o Josué falava assim que aquilo era frescura minha, que eu tinha que apanhar mesmo, que eu tinha que trabalhar mesmo. Só que, ainda assim, com tudo isso, eu tinha que fazer das tripas coração pra ser forte. Porque eu tinha dois filhos que dependiam de mim, que precisavam de mim. E, acima de qualquer coisa, eu tinha que defender eles, né? Então, com muito sofrimento, os meses foram passando e o meu filho nasceu. E, quando ele nasceu, eu só chorava. Eu não queria aceitar ele, sabe? Eu não queria amamentar. Eu não sei, hoje, parando pra pensar, eu acho que, de repente, eu até tive depressão pós-parto. Mas, também, com tudo que eu passei, né? Só que, ao longo dos meses, né? Conforme o meu filho ia completando o mês, eu fui me acostumando com a ideia. Eu fui me ligando a ele. Eu fui me apegando. Fui aprendendo a amar o meu filho. Até porque ele não tinha culpa de nada. Ele não tinha culpa do pai que ele tinha, né? E, aí, nisso, um tempo depois, a gente saiu dessa casa que a gente morava, né? Com os pais do Josué. E, a gente se mudou pra um outro distrito. E, quando a gente chegou lá, o Josué resolveu que ele queria se casar. E, a gente casou. Tudo certinho. Na igreja, no civil. E, nisso que a gente se casou, o pai dele resolveu presentear a gente com um lote. Ele deu um pedaço de um terreno, só que era no distrito que eles moravam. E, como a gente estava morando em Itaú, então, o Josué pegou esse lote, vendeu e comprou no lugar que a gente estava morando. E, aí, nisso, a gente construiu uma casinha simples, com varanda, com fogão a lenha. Eu, com muita dificuldade, com muito custo, fui comprando as coisinhas, fui imobiliando a casa pouco a pouco, porque, naquela época, eu não entendi o que o Josué fazia com o dinheiro dele. Eu não sabia onde ele enfiava tanto dinheiro, né? Porque, pra casa, não ia. Até que, um dia, eu vi o Josué olhando a minha filha tomar banho. E, aquilo, sim, pra mim, aquilo eu não podia admitir. Como eu falei, eu aceitava ele fazer qualquer coisa comigo, mas, com os meus filhos, não. Nesse dia, eu surtei, eu gritei, eu briguei com ele, eu bati, eu comecei a arrumar as minhas coisas pra sair daquela casa. Só que, quando eu já estava indo embora, ele pegou o meu filho, que é com ele também, que, na época, eu estava com três aninhos, segurou nos braços e falou que eu não ia tirar o filho dele de lá. E eu tentava, sabe? Eu tentava puxar o meu filho dos braços dele, mas ele não deixava. E chegou um momento que eu percebi que eu estava machucando o menino. Então, eu falei pra ele, eu vou embora. Mas, eu vou na justiça, porque eu tenho o meu direito de mãe. E, nisso, eu saí e fui embora. Fui pra casa da minha mãe. Mãe que tinha ficado 19 anos, desaparecida, e, de repente, apareceu. Mas, pois bem, eu fui pra lá. Eu fiquei um ano na casa da minha mãe. E, depois que eu me separei do Josué, eu mandei os meus filhos mais velhos pra casa dos pais dele, porque o Josué, ele ficava me ameaçando, sabe? Ele falava, sim, que ele ia se vingar de mim através dos meus filhos, pra vocês terem noção. Até foto da minha filha na escola, ele me mandava, me ameaçando pra eu não falar nada, pra eu não prestar queixa contra ele sobre o que eu tinha visto, né, dele olhando a minha filha tomar banho. Então, por medo, eu me calei. Infelizmente, eu fui obrigada a me calar. E ele vivia me perseguindo, ele não saía do meu pé, não. Um dia, na casa da minha irmã, ele tentou me estuprar, sabe? Por sorte, por milagre de Deus, nesse dia, minha irmã tava em casa e não deixou. Ela me defendeu. Só que, depois disso, um tempo depois disso, ele falou pra mim que o meu filho queria muito me ver, que o meu filho chorava, sabe? Tava com saudade. E eu tinha medo do Josué, claro. Eu já tinha tido várias provas que ele era um louco. Só que, meu coração de mãe falou mais alto, né? Eu tava com muita saudade do meu filho. Já tinha um tempo que eu tava afastada dele. Então, eu fui com o Josué pra poder ver o meu filho, pra poder matar um pouco da saudade. E quando eu cheguei lá, que era na casa que eu morava com o Josué, ele fez o que ele quis comigo. Ele me estupou. E ele fez o que ele quis. Ele falava, assim, que eu era esposa dele, que ele tinha direito sobre mim e que eu ia ver que ele ia fazer muito mais. E eu falo que Deus é tão bom que isso só pode ter sido milagre de Deus que teve um momento que o Josué foi pro banheiro e ele deixou o celular dele. E aí, eu peguei e vi uma notificação chegando no celular. Ainda nesse dia que ele me levou pra casa, que ele fez o que ele quis comigo. E nisso, eu tentei a senha, a senha antiga de quando a gente morava junto. Eu jurava que nem ia dar certo. Eu achei que ele teria trocado. Mas, por sorte, era a mesma senha. E sabe o que eu encontrei no celular do Josué? Ele tava combinando com os amigos dele que ele ia me dopar naquele dia. E aí, os amigos dele iam chegar lá, iam fazer o que quisesse comigo junto com o Josué. E depois disso, ele ia me entregar pro meu ex-marido, que com certeza daria fim em tudo, né? Na hora que eu li aquilo, eu tremi. Eu senti tanto medo. E naquela hora, eu sabia que eu precisava sair daquela casa, que eu precisava me salvar. E o meu filho começou a chorar. A minha mãe morava numa cidadezinha vizinha. Então, eu fui saindo devagarzinho, escondido, sem ele ver, pra eu poder pegar o ônibus e ir embora de novo, sabe? O meu coração tava doendo muito, porque não tinha como eu pegar o meu filho. Ele não ia deixar. Ele tava com o meu filho, sabe? Ele não ia deixar eu tirar o meu filho dali. E eu sabia também que ele não ia fazer mal pro menino. Então, com o meu coração doendo, eu sabia que eu precisava sair daquela casa, que eu precisava ir embora de novo. Eu acabei de lembrar de uma parte da história que é lá atrás, que eu tinha esquecido, mas eu acho importante falar também que resguardo, eu não tive. Eu lavava cerca de cem peças de roupa na mão, sendo que eu tinha puxado o fio da casa dos pais dele pra nossa casa. Eu tinha uma máquina de três quilos, mas eu não podia usar. E isso porque eu pagava metade da conta de luz, mas eu não podia usar. mas enfim, voltando pra parte da história que eu tava, o tempo ia passando, o Josué, ele não me dava paz, ele sempre indo atrás de mim pra me ameaçar, pra me bater, pra me... E no meio disso tudo, algum tempo depois, bastante tempo depois, apareceu um rapaz na minha vida e ele começou a se aproximar de mim, sabe, querendo conversar, querendo ter alguma coisa e de cara eu já falei pra ele que eu não queria nada, que eu não queria relacionamento e que eu não queria nem amizade com nenhum outro homem, porque, sabe, eu já tava muito traumatizada. Só que esse rapaz, o Carlos, ele me fazia mil promessas. Ele falava, sim, que ele ia me ajudar a resgatar os meus filhos, que ele ia me ajudar também a lutar pelo meu filho mais novo, né, e ele foi se aproximando, ele foi falando assim e mesmo sem esperança nenhuma, eu fui deixando rolar, sabe, porque nessa altura eu não tinha esperança de mais nada e que Deus me perdoe de coração. Nessa altura, até a minha fé já tinha se acabado, mas um dia eu resolvi aceitar a proposta do Carlos, o Carlos me chamou pra gente morar junto, ele me prometeu que ele ia lutar junto comigo pra poder recuperar os meus filhos e eu aceitei e a gente foi morar junto, isso ainda em Dourados. Só que algum tempo depois que a gente tava em Dourados, nisso o Carlos já tinha me ajudado a horrores, sabe, o Carlos, ele foi me encantando assim muito rápido, porque pra você ter uma ideia, ele pagou advogada pra mim, com essa advogada, ele entrou com pedido de divórcio, ele entrou com pedido da guarda do meu filho mais novo, um dia ele me levou sem eu esperar na delegacia e ele fez eu prestar queixa contra o Josué por ele tá, né, olhando a minha filha tomar banho, isso já tinha passado um tempo, mas não importava, a minha filha ainda era uma criança até hoje, ela ainda é menor de idade, então, realmente, o Carlos me deu forças, o Carlos me fez ter esperança de novo pra lutar pela minha família, só que um tempo depois, a gente teve que se mudar de dourados aqui pra Três Lagoas, porque o Josué, ele descobriu onde a gente tava, virou aquele inferno em cima da gente, e o Carlos tinha me prometido, né, que ninguém nunca mais ia me fazer mal, então, a gente veio embora aqui pra Três Lagoas, e quando a gente veio de dourados pra cá, a gente já trouxe junto os meus filhos mais velhos, e aí nisso, quando passaram seis meses que a gente tava aqui, eu fiquei sabendo que o Josué faleceu, o pai do meu filho mais novo, ele faleceu no dia 2 de março, quando foi no dia 25 de abril, eu recebi uma ligação, era o oficial de justiça, ele falou assim que o juiz tinha acabado de expedir o mandato de busca e apreensão do meu filho, ao meu favor, nessa altura, o neném, meu filho, que não era neném mais, ele já tava com 7 anos, mas eu apelidei ele de neném, ele tava morando com os avós paternos dele, porque o Josué tinha abandonado nosso filho com os pais, e aí os pais aproveitou, foi na justiça, alegou abandono de incapaz, e já tinha até conseguido a guarda provisória do meu filho, e eu não sabia de nada, eles alegaram lá que eu tinha sumido no mundo, que eles já tinham me procurado, mas que não sabia do meu paradeiro, tudo mentira, sendo que o Josué, onde eu ia, pra onde eu mudava, ele me encontrava, porque os pais dele davam dinheiro pra ele, e ele usava esse dinheiro pra me perseguir, então era tudo mentira deles, mas o melhor foi a tarde que eu recebi uma ligação, era oficial de justiça, ela falou assim pra mim, que eu podia ir buscar o meu filho, gente, naquela hora, eu chego, sabe, me emocionar, engasgar, de lembrar, eu fico toda arrepiada, parece que eu fui no céu e voltei, naquela hora, eu bati o joelho no chão, e eu chorei tanto, eu senti um alívio, parece que o meu coração descarregou um alívio de vários e vários anos, quem vinha guardando, sabe, dentro de quatro dias, eu fui na fronteira buscar o meu filho, quando a gente chegou lá, a oficial de justiça que desceu no sítio, escoltada, e ela trouxe o meu filho pra mim, só com a roupa do corpo, tadinho, mas não importa, quando eu vi ele, foi tão emocionante, parece que o meu filho tava nascendo pra mim, naquele momento, sabe, vocês tem noção, gente, eu fiquei três anos longe do meu filho, mais de três anos ao todo, eu não vou nem falar datas, porque com tudo aqui, eu vou acabar, sabe, mas, ao longo de tudo, foi mais de três anos que eles conseguiram me manter afastada do meu filho, então, foi um momento muito emocionante pra mim, só foi doloroso pelo fato de que o meu filho, ele não me reconhecia como mãe, ele já tava acostumado com os avós paternos dele, então, aquilo me machucava demais, sabe, ver o meu filho, às vezes, chorando, querendo voltar pra casa dos avós dele, não era nada fácil, era muito difícil, só que com o tempo, eu fui explicando tudo pra ele, eu não enganei, sabe, eu sempre falei que eu não tive culpa, que o pai dele me tomou, que eu tentava resgatar, que eu nunca desisti dele, mas que as pessoas não deixavam, que as pessoas não entregavam ele pra mim, eu tentava fazer isso de forma que eu não colocasse ele contra os avós paternos, mas, ele precisava entender que eu era mãe, e que não era culpa minha da gente ter ficado separado, quando eu cheguei aqui em Três Lagoas com o meu filho, o Carlos já tinha comprado um monte de roupa pra ele, já tinha comprado cama, já tinha comprado colchão, e desde aquele dia, sabe, a partir daquele dia que eu cheguei aqui com o meu filho, que eu comecei a ser feliz, a advogada entrou com pedido de pensão pro meu filho, meu filho vai receber pensão até fazer 21 anos de idade, e desde que eu trouxe ele pra cá, eu fiz de tudo pra não separar ele dos avós, eu queria que ele continuasse mantendo contato com eles, até por ele, ele era muito apegado nos avós, só que sempre que eu ligava pra eles, pra eles conversar com o meu filho, eles me ofendiam, eles me ameaçavam, eles me xingavam, e eu percebi que aquilo fazia mal pra ele também, então com o tempo, eu resolvi cortar de vez, sabe, com o tempo, não dava, não foi a minha vontade, como eu falei, eu não queria separar eles, mas foi o jeito, pelo bem do meu próprio filho, esse ano faz 4 anos que eu tô com o Carlos, a minha filha vai fazer 15 anos em outubro, eu tô a mil, sabe, tô atarefada até o último fio de cabelo da minha cabeça, tô numa correria louca, porque eu tô fazendo de tudo pra dar a melhor festa pra ela, até hoje, é claro que eu ainda não confio 100% em ninguém, e ninguém pode me julgar, né, por tudo que eu passei, cara, tantas pessoas me fizeram mal, então, eu ainda não consigo confiar em ninguém, assim, de olhos fechados, mas, eu converso com os meus filhos, eu explico pra eles, hoje em dia, eu falo tudo abertamente, até porque, eu preciso ensinar os meus filhos a se defender do mundo, né, mas, graças a Deus, hoje, no meu lar, tem sim amor, tem paz, os meus filhos, amam e respeitam muito o Carlos, o que é bastante importante pra mim, também, e apesar do Carlos ser 5 anos mais novo que eu, ele é tão maduro, ele é tão responsável, tão trabalhador, e eu falo que é graças a Deus, primeiramente, mas também, graças ao Carlos, que hoje eu tenho a minha família toda reunida. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, antes de mais nada, eu quero falar que, infelizmente, essa história é uma história real, é, tem um tempo que a seguidora me enviou essa história, inclusive, ela me mandou a primeira parte da história de vida dela, mas é tão pesada, tão pesada, que eu não pude gravar aqui pro YouTube, então, essa segunda parte, apesar de ser muito triste, eu consegui dar uma, uma manobrada aí, de forma, que ela não prejudicasse aqui as novas diretrizes do YouTube, porque, gente, as diretrizes do YouTube tá sempre mudando, sabe, tá sempre colocando alguma coisinha nova, então, a gente tem que cuidar com as histórias que a gente conta aqui. É, eu quero desejar muita paz, muito amor pra você e pra sua família, né, que Deus abençoe aí a sua casa, a sua vida, Deus abençoe o Carlos, que foi um anjo na sua vida, que te deu força, que te encorajou, né, a correr atrás dos seus filhos, da sua família, eu espero que você possa ficar bem de coração e que você consiga um dia deixar esses traumas todos pra trás, tá? Eu quero falar pra vocês que da forma que eu iniciei, falando que eu tava bebendo e tal, foi da forma que ela me mandou, ela falou assim, Angélica, vou aproveitar que eu bebi hoje, então, com a bebida, eu tenho mais coragem de te escrever a história e eu quis colocar isso dentro do personagem, eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação, eu sei que a história é uma história muito pesada, né, mas infelizmente é a história de vida dela, tá certo? Já falei demais, é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!